Oi gente, hoje a técnica é decoração de garrafa com cascas de ovo. Olha nesse tato, vamos conferir? Depois de deixar as cascas de molho, é necessário retirar a película que fica dentro dela. Depois das cascas secas, é só quebrar em pedaços grandes. A cola que eu encontrei mais adaptável para mim, para fixação das cascas na superfície da garrafa, foi a cola de silicone. Mas, tem blogueiras que já fizeram com outros tipos de cola, como por exemplo a cola branca, que eu achei que escorrega. Então, eu preferi a cola de silicone. É só ir aplicando a cola diretamente na casca, pelo lado de dentro, e aplicar delicadamente direto na garrafa. Com o dedo, é necessário somente apertar um pouquinho, para que o lado redondinho da casca se quebre delicadamente na superfície da garrafa. Passando para a fase da decoração, eu estou usando uma cianinha dourada. E fui aplicando direto com a cola de silicone. O próximo passo da decoração é a aplicação de uma meia pérola espelhada com cola quente. E vamos colando, gente! Vamos colando, vamos colando, vamos colando! Ui! Me queimei! A decoração foi feita só até o nível do gargalo, para que ela também possa ser utilizada para servir líquidos. E finalizando, para impermeabilizar, eu utilizei um verniz acrílico brilhante, para ressaltar bem as casquinhas. A aplicação é muito fácil. É só aplicar com um pincel, diretamente na garrafa, e deixar secar por mais uma hora. E voilà! A sua garrafa está pronta! Eu também propus um segundo modelinho, mas tudo vai depender da tua criatividade. Até o próximo vídeo!